Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo. E como vocês me pediram há um vídeo atrás aí para eu mostrar a garagem do Nicolas, aqui estou indo eu, beleza? Vamos lá dar uma olhada nos carros que ele tem atualmente e vamos dar uma avaliada. Eu quero que vocês falem aí nos comentários se vocês acharam legal, o que dá para mudar ou alguma sugestão diretamente para ele, beleza? Vamos chegar aqui, eu estou no apartamento dele, vamos lá para a garagem e vamos ver se está mais legal que a minha. Eu acho que sim, enfim, bora lá. E chegamos galera, será que eu posso ver aqui o nome dos carros? Posso. Olha só, ele já começa aqui com Albany Roosevelt, que é esse cromado, da hora, hein? Eu gosto bastante desse carro pela quantidade de players que cabem nele, se não me engano são seis. E também devido ao logo do comando que fica bem grande, bem bonito aqui, certo? Então esse daqui é o primeiro carro dele, vamos partir para cá. Olha o que ele tem aqui galera. Isso daqui é um Blazer, eu não faço ideia como que ele conseguiu isso, tá? Perguntem para ele, mas é da hora, eu queria ter um desse também. Depois eu também vou perguntar para ele como que ele consegue esses carros. Bom, esse daqui é um carro raro, o nome dele é Emperor, tá? E nossa, que zoado que ficou o comando aqui. Mas enfim, ele é um carro lá da primeira cidade, se não me engano, da North Incton. E é um carro com neve, um carro bem antigo. É legal, né? Legal por ser um carro raro, né? Fora isso não tem nada demais. Se liga só no detalhe da placa ali, Clown. Do Noob Clown, certo? Bacana. Bom, o que mais que nós temos aqui? Esse daqui é aquele carro igual ao meu, é o D-Class Acia. Creio eu que seja esse. Vamos ver aqui o nome. Exatamente. Na cor cromada, com as rodas azuis aí e alguns adesivos. Olha o Nicolas por aí. Querendo participar do vídeo, é isso aí, mano. O que mais que nós temos aqui? O Adder, na cor do comando, basicão. Essa roda que ele tá, eu acho muito bonita. Turfade Adder. Aqui também temos o Grote Turismo R, mais um carro aí da DLC. A última que saiu no momento, né? Carro bem legal também. Outro carro da DLC aqui é o Albany Alpha. Eu curto muito jogar com o Albany Alpha. É um dos meus carros preferidos. Não vendo por nada o meu carro desse daqui. Bom, esse daqui é o Coquete. Coquete na cor cromada. Com detalhezinho azul aqui na roda. Show de bola. Na moral mesmo, a garagem do Nicolas deu de 10 a 0 na minha, né? O cromado já dá outra cara para o carro. Esse Coquete aqui é um dos carros bem legais aí pra tunar. Curto bastante ele. Se duvidar, eu pego ele também. Bom, pra finalizar, aqui tem o Entity XF, que vocês já conhecem aí pelo online, né? Ele usa bastante esse carro nessa cor bizarra, com as rodas mais bizarras ainda. E por último, nós temos aqui o Dinka Jester. Na cor do comando, novamente, com detalhes em cromado e preto. O que ficou bem bacana. Olha! Olha que maluco esse Nicolas, cara. Tá andando aqui de carro dentro da garagem. Não me pergunte como faz isso. Porque eu não sei. Na verdade, eu acho que tem que apertar pra baixo, algum botão junto, mas isso não vem ao caso. Aqui também é uma BMX. Azul. É a única bicicleta que ele tem. E é isso aí, galera. Vamos dar uma passada geral aqui. Digam aí nos comentários quais carros vocês acharam mais legais aqui. E lá vai ele dirigindo. Derrubando tudo pelo caminho. Lá vai ele dirigindo aqui. E vocês me digam qual carro que vocês acharam mais legal. E qual o mais bizarro. Legal por legal, né? Não se tratando de velocidade. Eu achei com certeza o Blazer lá. O quadriciclo tunado dele. Muito da hora. Então é isso aí, galera. Vou ficando por aqui. E eu espero que vocês tenham curtido, beleza? Agradeçam, Nicolas, por me aceitar na sua casa. Valeu, cara. É isso aí. Valeu, falou e até a próxima. Fui!